Olha só, é certo bater em alguém porque xingou sua esposa? Cara, a gente fica tanto na esfera do certo e errado, na esfera do foi justo ou não foi, aos nossos próprios olhos. A partir de uma cultura que até se vale de princípios cristãos, mas que não é bíblica e não é evangélica de verdade. Chris Rock fez uma piada completamente baixa e sem sentido, imoral e desgraçada, né? Uma piada desgraçada porque é completamente desprovida de graça, uma piada desgraçada sobre a esposa do Will Smith. E ela tem uma condição de saúde que faz o cabelo dela cair. Então chamou ela de careca, falou que ela tá se preparando pro próximo filme que a protagonista é careca, etc, etc. Ahaha, nada. É uma situação sensível aparentemente pro casal Smith. O senhor Will Smith, o herói do cinema, o cara que não faz papéis de vilão, o cara que é sempre um enaltecedor da cultura positiva, do amor, da inclusão e etc. Sobe no palco e dá um tapão na cara do Chris. Uau, Chris Rock não denunciou, o Will Smith pediu desculpa e aparentemente as coisas estão seguindo de uma maneira a chocar o mundo. O senhor cavaleiro, o senhor educado, o senhor nice guy reagindo de uma maneira violenta e tal. E aí os cristãos chegam e já começam de um lugar comum, né? A partir de um lugar comum já... Não, porque olha, é isso aí mesmo. É um modelo de como que o marido deve defender sua esposa e etc, etc. Vamos colocar as coisas aqui em perspectivas corretas, tá? Não é correto que você agrida alguém porque essa pessoa te xingou. São pesos diferentes. Um tapa, um soco, uma agressão, é um ferimento físico. O cara pode engolir um dente com um tapão daquele. Xingar alguém, ofender alguém, fazer uma piada a respeito de alguém não provoca um sofrimento físico. Embora possa ofender muito. São coisas diferentes. São coisas diferentes. É de novo aquela questão do limite do humor, né? O humor deve respeitar as pessoas e as pessoas levam sempre pra discussão do politicamente correto. Como que a gente consegue entender que uma piada que ofende alguém em uma fraqueza, em uma debilidade, em uma doença, é algo aceitável? E não é uma questão de politicamente correto ou não, é uma questão de falta de empatia, de pensamento humano. A gente, na perspectiva cristã, deveria exercer essa questão de não desejar ao próximo aquilo que a gente não quer pra nós. E de desejar ao próximo aquilo que a gente quer que a gente mesmo viva. Agora, eu não quero ser zoado por estar ficando careca. E eu também não acho legal que algo que afeta o meu orgulho e a minha autoestima seja exposta dessa maneira diante das câmeras que o mundo inteiro está assistindo. É sensível, é complicado, é burro, é estúpido, é desumano. Responder a isso com uma agressão física também é estúpido e desumano. Mas essa é a natureza humana. A queda que afetou o senso de humor do Chris Rock afetou o senso de autocontrole do Will Smith. A queda afetou o cabelo da esposa do Will Smith. A queda afetou as relações entre eles. A queda afetou os orgulhos que estão feridos. A queda, a queda do homem. Explica e motiva todas essas situações. E a queda também afetou o senso de justiça de quem está do lado de cá assistindo a essa situação. Afetou a ponto de muitos cristãos defenderem a atitude do Sr. Smith. Ele está defendendo a esposa dele. Ele tem que fazer isso mesmo. Porque Deus ensina que a gente tem que defender. Sim, a gente deve defender uma agressão à medida que ela acontece. Na medida que ela acontece para proteger, preservar a nossa vida, os nossos bens. Preservar a vida daqueles que nós amamos. Não havia ameaça ao rosto, à face, à vida da esposa. Havia uma ofensa. E Jesus nos ensina que a maneira de lidar com as ofensas é não respondendo com outra ofensa e não respondendo com violência. Mas eu não posso exigir que o Smith tenha uma atitude cristã. Eu não sei qual a relação dele com o Evangelho. Eu não posso cobrar isso dele. Mas às vezes eu me vejo, e eu vejo a nós como cristãos, acuados diante de situações semelhantes. Em que nós estamos sendo ofendidos. E aí, como que a gente vai responder? Partindo de um pressuposto bíblico, a gente deve responder ofensa com perdão. Isso é muito difícil. Nosso senso de justiça, corrompido pela queda, vai nos fazer buscar vingança. Buscar retaliação usando a força, usando a imposição. A gente quer estar certo. Mesmo quando as situações não são bem claras, a gente quer que fique do nosso jeito. É o meu jeito de resolver as coisas. E o meu jeito de responder as coisas é assim, é assim que vai ser. Às vezes o seu jeito de responder as coisas não é dando um tapa na cara de quem te ofendeu. É querendo deixar pra lá. É falando, não, vamos, vamos, vamos... Quais são as perspectivas dos dois lados? Ambos os lados estão afetados pela queda. Mas tem algo ainda mais sério. E ainda mais profundo. Porque quando a gente vai removendo as camadas da superficialidade do senso comum, a gente vai percebendo que as nossas respostas são normalmente muito tolas e muito imediatas. E que respostas mais pensadas podem produzir lições melhores. Pense comigo. Há pessoas que estão ofendendo o marido mais amoroso do universo. Há pessoas que estão xingando, vilipendiando a noiva mais bela e mais amada e mais santa de toda a existência. Eu tô falando aqui de Jesus e da igreja. Há um marido que se decidir vir, estapear as caras daqueles que estão ofendendo a sua noiva, vai ser o fim do mundo. E aí, eu tô sendo literal. O dia que Jesus se levantar do seu trono pra defender a causa da sua noiva, o mundo vai tremer e os poderes da criação vão ser abalados. E há um dia em que ele se levantará pra defender a causa da sua amada, da igreja, do seu povo na terra. E não vai ser com a justiça desmedida. Pelo contrário, ele está usando de misericórdia e de longanimidade até hoje. Ele não está pagando o mundo na medida que o mundo merece. Ele não está reagindo, respondendo, esbofeteando. Esse juiz, que também é executor, porque ele é justo e perfeito, não está respondendo como o Will Smith respondeu. Ele está respondendo com paciência, longanimidade e amor. E aí, a gente olha pra isso, e como em Apocalipse acontece, né? Aqueles que foram decapitados, eles vão falar assim, Senhor, até quando o nosso sangue não será vingado? E o Senhor diz a eles que esperem. A gente é estimulado pelo nosso senso comum cristão a orar por justiça. Clamar por justiça e pedir justiça. E querer que a justiça seja feita. Tá certo, a gente tem que orar por justiça. A gente tem que pedir justiça. Mas há uma questão na justiça. A justiça de Deus é justa. Em que sentido eu estou fazendo essa afirmação tão óbvia? É que quando Deus é justo para os seus adversários, Ele não pode usar de uma justiça diferente para com o seu povo. Então, a ocasião de fazer juízo é chegada. E começa pela casa de Deus. Primeiro, a Pedro vai falar isso pra gente. Não estranha que tenha um fogo ardente no meio de vocês como se fosse algo extraordinário. Não, não, não. Esse fogo é destinado a provar-nos. E a verdade é que o próprio mundo está descobrindo e desnudando uma série triste e vergonhosa de corrupções praticadas por pessoas que se dizem cristãos. Logo, os amigos do noivo. A gente espera que aqueles que são adversários da fé sejam corruptos. A gente espera que os mecanismos de corrupção funcionem por aqueles que não temem a Deus. que redes e conexões e que maneiras injustas de obter lucro sejam práticas comuns daqueles que não amam a Jesus. A gente espera isso. Eu não espero que o mundo seja justo. Eu não espero que os ímpios pratiquem a justiça. Eu não espero que eles sejam incorruptíveis. Eu não espero, eu não tenho expectativas de que haja coerência no discurso. Ah, eu trabalho para o bem comum, mas escondido eu estou recebendo propina. Não espero que o mundo haja diferente disso. Essa é a queda, mais uma vez, agindo e dando seus frutos. A queda é isso. Ela contaminou tudo e todos. Mas eu espero coerência dos que se dizem amigos do noivo. Não só eu, mas a própria escritura espera coerência daqueles que se dizem amigos do noivo. E quando eles agem dessa forma, sendo corruptos, sendo iguais àqueles que eles consideram inimigos, eles estão ofendendo a noiva do seu amigo. Eles são os amigos do noivo. Mas quem leva a fama pela corrupção de atos individuais, não representam a totalidade dos cristãos, não representam a maioria de nós. A maioria de nós nem tem a oportunidade de demonstrar suas corrupções dessa forma, porque o poder não chega à mão da maioria. Talvez se chegasse, seria revelado que a maioria de nós é inclinado à corrupção de forma igual. Mas o ponto é que são amigos do noivo. E que agem de maneira a expor as vergonhas e a nudez e a corrupção de maneira a afetar a noiva. As críticas, as ofensas, os xingamentos não vão para pessoas individuais. Elas são colocadas na conta da noiva. É como se a noiva toda fosse corrupta, igual aqueles que falam em nome dela. E isso me envergonha muito. Será que você se sente envergonhado quando um cristão é apanhado em corrupção e incoerência? Será que você chora? Será que você lamenta? Lembra do profeta Jeremias? Que chorava e confessava pecados que não eram dele. Porque ele era parte de um povo que estava sendo apanhado em pecado. Será que você chora e lamenta por aqueles que falam em nome do noivo? Mas que na verdade estão sendo expostos à única atitude que a gente pode tomar diante da corrupção praticada por aqueles que dizem ser amigos do noivo. Dizem ser amigos de Jesus. E quando o mundo fica ciente de que nós temos incoerências dentro de nós. E que quando as oportunidades de ser corrupto batem a porta dos cristãos, eles também se corrompem. O que a gente pode fazer quando nós somos expostos assim? Tudo que a gente pode fazer é lamentar. E a gente também pode louvar o Senhor. Porque a justiça que a gente tanto pediu está chegando. A gente talvez não esperasse que a justiça fosse atingir a nós antes do que ela vai atingir os nossos adversários. A justiça de Deus vai acontecendo. E os próprios erros, com suas consequências, vão consumindo os injustos. Mas a verdade é que haverá um dia em que o noivo se levantará. E ele separará o joio do trigo. Enquanto o joio e o trigo crescem, eles se parecem. São iguais. É difícil de separar, diferenciar. Mas diante do fogo, o Senhor fará uma separação clara. Ele protegerá o seu povo. E ele eliminará do seu povo aqueles que dizem ser, mas não são. Que professam uma fé de boca, mas essa fé não lhes mudou o coração. Tudo que eu posso fazer como um cristão que busca coerência é lamentar. Porque enquanto a gente está defendendo o Will Smith, porque ele está defendendo a esposa dele, nós cristãos estamos tomando o lado do vingador. A gente esquece que o nosso Deus é vingador. E que ele vem tomar a vingança daqueles que ofenderam a sua esposa. Daqueles que mancharam a sua noiva. E ele não começa essa vingança de fora. Não. Ele trata, primeiro, com aqueles que dizem ser seus amigos, mas não são. E ele diz que o destino desses é o mesmo destino dos ímpios. É triste falar isso. Mas se você perceber incoerências na sua vida, trate agora. Se você tem corrupções secretas em você, trate o quanto antes. Porque o fogo da justiça de Deus queima sobre todos. Igualmente. Ele começa pela sua casa. Ele não vai agir de justiça com o mundo sem antes agir de justiça para com sua casa. E ele não vai defender a sua verdadeira igreja antes de expor aqueles que te dizem igreja e não são. E o processo de perseguição e o processo de sofrimento e o processo de desprezo que a igreja está prestes a passar é consequência daqueles que se dizem igreja, mas não são. Que estão expondo a noiva. Expondo o noivo. Estão envergonhando a honra daquela que é santa e é a igreja. Dói muito falar isso. Porque nesse momento eu sou como Jeremias. Tudo que eu posso fazer é lamentar. Tudo que eu posso fazer é pedir perdão por pecados que não são meus. E lembrar que eu também tenho os meus próprios. E que a justiça de Deus também vai me alcançar. E eu vou ser exposto como incoerente em muitas coisas. O que você tem feito? Você não deve tentar defender a igreja socando a cara dos seus adversários. Mas se você puder limpar a mancha dela. Se você puder cuidar dela. Se você puder salvar as feridas. Se houver alguém em injustiça que você convive. E você puder reconciliar. Cuidar. Perdoar. Ajudar. Faça isso. Com quem está ao seu alcance. Porque com aqueles que estão longe do nosso alcance. A gente não pode fazer nada. A não ser lamentar. E chorar. E chorar. E chorar. Olha. ifer爽.